Tá, parei. E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é a Tony PM traz mais um vídeo pra vocês. Bom, galera, hoje eu quero te dar uma notícia que pra algumas vai ser ruim, pra mim vai ser de certa forma boa. E é que eu vou fechar esse canal, eu vou abrir outro, calma, não se desespere, o link vai estar aí na descrição. Mas eu acho que eu devo explicações pra vocês de porquê eu tô fazendo. Eu tenho que olhar pra câmera, não peço, olha pra câmera. Pronto, deu. Não, olha pra câmera, olha pra câmera, isso, pronto, tô olhando pra câmera. Eu acho que eu devo algumas explicações pra vocês do porquê. E na verdade eu tive que anotar isso, porque minha memória é um lixo. Quem me conhece sabe que a minha memória é uma verdadeira droga. Tipo, eu não tenho memória, tecnicamente. Acho que meu cérebro não converte memória daquela pra longo tempo, pra longo prazo, pra ficar salva no meu cérebro. Não sei se ele fizesse isso assim, enfim, 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 galera. Então, eu acho que eu tô com falta de foco no que eu tenho feito no canal. Eu acho que eu não tenho trazido todas as séries que eu queria trazer, eu acho que eu não tenho feito tudo que eu queria fazer. E isso também porque eu prometi um vídeo pra cada dia da semana e tal, é muita coisa, mas elas vão começar agora. Hoje é segunda, segunda é 25, terça é 26, quarta, vai começar quarta, dia 27. Ainda quero ver se eu consigo passar esse vídeo hoje. E outra coisa, tem muitos, muitos inscritos e tem poucas views. E aí sobe o número de inscritos e não sobe o número de views. Isso é meio estranho, sei lá. E, sei lá, eu não me divirto mais fazendo vídeos desse jeito. Eu não, sei lá, eu não me divirto mais. E se eu não me divirto, eu não tenho por que eu fazer vídeos. Então, esse canal vai continuar aí, afinal tem vários tutoriais e mais que pode ser útil pra vocês. E eu vou deixar ele aberto aí, sei lá, parado aí. E é isso aí, galera. Já deu dois minutos de aviso, acho que já tá bom. E então tá aí, o link do novo canal vai estar na descrição. Se inscrevam lá se você quer continuar me acompanhando. Lá o que eu vou trazer? Eu vou trazer Don't Starve, vou trazer Dead Space 3, eu vou trazer Black Ops 2. Eu vou trazer Battlefield 3. Eu vou tentar trazer Battlefield 3, exatamente, porque eu odeio Battlefield 3. Quem me conhece, eu vou tentar trazer, o que mais, o que mais que eu vou trazer? Eu vou trazer jogos índios também, vou trazer jogos de terror com toda certeza. E é isso aí, galera. Eu sei que pra algumas pessoas isso vai ser ruim, mas é só se inscrever lá no canal novo se você quiser continuar me acompanhando. Seria legal se de 3 mil inscritos, sei lá, 300 se inscrevessem, mas eu sei que isso não vai acontecer. Então, é isso aí, valeu pra quem assistiu, falou e fui.